Sobre o tema em si, realmente é um tema tabu da sociedade brasileira, da história brasileira recente, porque a ideia de educação universitária pública aberta para todos é uma ideia democrática importante. Há um problema, como os dois deputados destacaram, do financiamento, das dificuldades de financiamento, das dificuldades que as universidades estão passando por falta de recursos. Mas quanto a isso, é bom lembrar que a União não está tão apertada assim. Qualquer problema de falta de recursos que a gente registra em qualquer parte da União, em qualquer setor do governo federal, a gente tem que lembrar, infelizmente, a gente tem que lembrar do orçamento secreto, que é uma montanha de dinheiro, bilhões de dinheiro, que o governo federal deixou ao sabor das decisões do centrão e que a gente não sabe onde vão parar esses bilhões. Então, falta de recurso talvez não seja o ponto. Talvez a divisão entre as necessidades da União é que tem que ser melhor feita. Agora, um outro ponto é, também os dois chegarem a essa conclusão, o imposto é que paga, que financia as universidades públicas, quem paga mais imposto é quem tem menos. Então, a reforma tributária, eu concordo com a deputada Tabata, a reforma tributária é uma forma, é um meio de colocar a mão no bolso de quem tem mais para financiar a universidade pública. Acho que talvez não seja necessário, na minha opinião, que se cobre qualquer mensalidade, qualquer contribuição direta de alguém que tem mais dinheiro e vai para a universidade, se a reforma tributária fizer isso de uma maneira geral, que quem tem mais contribua mais para toda a sociedade, através dos impostos. E, por fim, eu queria dizer que o ponto de abrir a cobrança da universidade, que hoje é gratuita, é um ponto perigoso, porque abre um precedente. Nesse momento, pode até fazer sentido, os argumentos do deputado são razoáveis, não é nenhuma loucura, tem gente que tem dinheiro e vai à universidade, aparentemente é um argumento de justiça social. Mas quebrando-se esse parâmetro de gratuidade geral, o que vem depois? Que tipo de mudança a gente vai ver implementada no sistema de ensino universitário? Essa é uma preocupação que outros deputados colocaram lá no dia da discussão do projeto, e eu acho que é também válido. Mas é isso, o debate foi importante e interessante, mas, pelo jeito, a decisão não vai ficar para agora. Vamos amadurecer esse debate, e eu acho que temos tempo para isso.